Atenção porque bandidos que haviam furtado motores de um barco numa loja aqui na Zona Oeste de Londrina se deram muito mal, tá? Eles achavam que tudo ia dar certo. Resolveram esconder todos esses motores numa área de mata, num fundo de vale em Cambé. Só que aí, uma ligação misteriosa foi feita pra polícia. Denunciando tudo isso! Alô, é da polícia? Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Ô policial, desculpa, tá, tô sem crédito. Seguinte, ó, tem uma mata aqui perto da minha casa em Cambé, tá cheio de motor de barco aqui. Ok. É, não sei quem foi não. Tá, vocês vão aqui? Ok. Então tá bom. Pois foi essa ligação que botou fim aos planos dessa quadrilha. Enche a tela. O rapaz, que prefere não mostrar o rosto, ainda não conseguiu se recuperar do susto. O furto de diversos motores de popa. São da loja da família, na Zona Oeste de Londrina. Um prejuízo estimado em mais de 50 mil reais. Sensação muito frustrante, né? Que a gente começou há pouco tempo, então é meio difícil, né? Ter que pagar isso daí, nem ter nem condições no momento agora. Uau, foi meio que um banho de água, um baque mesmo, quando vocês perceberam que poderiam ter saído nesse prejuízo todo. É, foi um susto, né? Os criminosos entraram pelo telhado e vieram logo até esse local, onde os motores estavam apoiados nessa espécie de carrinhos, olha só. Eles não pensaram duas vezes. Levaram sete motores daqui e deixaram para trás apenas as estruturas usadas para armazenar os equipamentos. Depois do furto, a família começou a receber ligações dos criminosos, pedindo resgate pelos equipamentos levados. Mas entre uma e outra ameaça, uma ligação anônima devolveu aos comerciantes a esperança de encontrar os motores inteiros. A informação repassada à polícia era de que os equipamentos estavam escondidos numa mata fechada, num fundo de vale em Cambé. Não deu outra. Os motores foram todos encontrados no local. Com certeza os marginais tinham a intenção de fugir do flagrante. São objetos valiosos, facilmente poderiam ser revendidos para diversas pessoas de má índole, né? Que não iriam requerer a procedência ou nota fiscal com referência à origem desse material. Então, material valioso que estava ali provavelmente para esfriar até que se achasse um receptador ou um local para ser transportado, para ser mantido lá com maior segurança. Não deu tempo. Alguém encontrou esse material, fez a denúncia e a Polícia Militar fez a recuperação desses motores. Existe muita pessoa boa também, mas existe muita pessoa ruim, né? Muita gente pode ver e não falar nada, mas ainda bem que teve uma pessoa que viu e pôde informar a gente, né? Para o dono da loja, a recuperação dos produtos significa recomeço. Um alívio, né? Agora só a bola para frente já era agora. E agora vocês vão tentar melhorar a segurança também? Isso, isso. Instalar câmeras, alarme que já tinha, cerca elétrica. Vamos ver o que dá para melhorar agora para não acontecer mais, né? A polícia agora quer identificar e localizar os ladrões. Vamos trabalhar em cima do local onde foi apreendido, vamos tentar intimar pessoas ali do local para que possam identificar as possíveis pessoas que deixaram esses motores lá no local. Então, vamos lá.